Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra cada um de vocês. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal do Papo Diferente. E hoje vou responder algumas perguntas. Não repare meu cabelo que tá um pouco, meu cabelo tá um pouco arrepiado, mas vamos lá. Ah, lembrando, eu sempre, sempre esqueço, sempre, sempre esqueço, mas é normal se esquecer. Dá like no canal, dê muito like pro YouTube, entender que você está gostando, vocês aí estão gostando. Se inscreva no canal, vou deixar por aqui, se inscreva no canal, compartilhe, dê muito like. E siga no meu Instagram, que sempre, sempre eu tô lá, ativo, que eu vou deixar aqui embaixo também. Aqui, ou aqui, por aqui. Mas vamos lá, vamos lá ao vídeo. Bem, tô aqui com meu computador aberto. Vamos lá. Olá, eu recebo, olá Diego, eu recebo o BPC. Tenho direito ao passe livre inter-estadual. A lana, a lana, a lana, a lana, bem a lana, tem sim, tem direito, sim, ao passe livre inter-estadual. Quem ganha o BPC, ou quem ganha, quem ganha o BPC, ou quem ganha o antigo Bolsa Família, ou mesmo quem trabalha de cartilha assinada, quem trabalha de cartilha assinada, tem direito. Mas, o porém, o porém, quem ganha acima de um salário mínimo, quem ganha um exemplo, quem ganha mais de um salário mínimo, 3 mil, 4 mil, aí já não tem direito. Por quê? Porque o passe livre, inter-estadual, inter-municipal, é pras pessoas carentes, pras pessoas mais necessitadas, mais carentes, que não tem muito dinheiro pra pegar um ônibus, um coletivo. Mas você tem direito, sim, tem direito, sim. É só somar quanto você ganha um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Bem, se é só você que trabalha, você, pronto, você tem, você, seu esposo e seus dois filhos. Quatro pessoas na casa. E é só, e só você que ganha o BPC, aí você soma. Aí você soma. É lógico que vai, é lógico que vai passar. Lógico que passa. Mas tem sim, é o direito. Tem sim, direito é o BPC, sim. Vamos lá. Mais perguntas. Diego? Diego, o passe livre é igual a carteirinha do idoso? Bem, como eu já falei aqui, eu já falei até no meu Instagram sobre isso. Quem me segue no Instagram sabe. Bem, o passe livre, digo que o passe livre é igual a carteirinha do idoso? Bem, cada estado ou município tem seu modelo de carteira. Tem seu modelo de carteira. Cada estado tem seu modelo de carteira. Seu modelo de carteira. Aqui, aqui é um modelo. Lá em São Paulo é outro modelo. Então, cada, então, cada estado tem seu modelo de carteira. Só muda que é gratuito para as pessoas com deficiência. Para idoso e para as pessoas com deficiência. Então, isso eu tô falando, isso eu tô, você tá falando dos dois, isso eu tô falando dos dois. Entendeu? Isso eu tô falando dos dois. Então, cada estado tem seu modelo. Dependendo da pessoa com deficiência ou do idoso. Então, cada, então, cada, cada estado tem seu modelo de carteira. Cada estado, eu não posso falar aqui que é igual, igual. Porque cada, como eu te falei, cada estado tem seu modelo de carteira. Cada estado tem seu modelo de carteira. Só muda porque é gratuito para idoso e para pessoa com deficiência. Só muda isso porque é gratuito. Mas cada estado tem seu modelo de carteira. Cada estado, cada estado tem seu modelo de carteira. São Paulo, Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro tem outro modelo. São Paulo tem outro modelo. Então, cada estado tem seu modelo. Só muda, o que eu falei, só muda. Que é gratuito para pessoa com deficiência e para pessoa idosa. Então, é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. E olha, curta, compartilhe. Curta, compartilhe pro YouTube. Entender que você está gostando do conteúdo que eu estou fazendo. Então, curta, se inscreva aqui. Se inscreva aqui. Eu vou por aqui. Se inscreva aqui. Muito, muito. Se inscreva, compartilhe. Deixe seu like. Se quiser, deixa comentar aqui embaixo. Comentar sugestão. Ah, diga. Você é linda. Pode deixar. Não pode deixar. Então, muito, muito obrigado a todos vocês. Muito, muito obrigado mesmo. E me sigam. Me sigam no Instagram. Que sempre, sempre lá estou ativo. Sempre, sempre lá estou ativo. E mando perguntas aqui embaixo. Então, no Instagram, sempre, sempre estou lá ativo. É Papo Diferente com o Diego Cama. Vou esperar um pouco para anotar. Pega papel, fuga. Papo Diferente com o Diego Cama. Então, me siga lá no Instagram. Que sempre, sempre estou ativo por lá. Sempre, sempre estou ativo. E é isso, pessoal. Até logo. Perguntas aqui embaixo. Perguntas aqui embaixo.